O seu anterior de ombro não desenvolve porque você não aplica a técnica que eu vou te mostrar agora. Se liga nesse movimento. Eu quando vou fazer meu anterior de ombro, quer dizer, a maioria das pessoas vão fazer o anterior, faz esse movimento aqui, ó. Assim. Cotovelo assim, assim. Olha pra você ver que fica curto o movimento. Eu quando vou fazer meu anterior de ombro, com essa técnica eu melhorei muito o meu anterior. Olha o que eu faço. Eu fecho a escápula, olha isso. Travo a escápula, coloco o cotovelo assim. Vou fazer esse movimento, ó. Esmago. Eu vou abrindo, olha isso. Deixa alongar bem o meu anterior. Esmago. Respiro, solto o ar. Esmago. Olha o detalhe aqui, principal, desse movimento. Olha pra vocês verem o alongamento do meu anterior. Olha isso aqui, onde ele vai. Olha lá. Alongo, esmago. Nessa direção, a favor do músculo, olha isso. Assim, não assim. Assim, olha isso. A maioria faz assim, fica encurtado. Olha aqui. Agora, olha aqui. Alonguei. Contraí a favor do músculo. Faz aí o seu ombro virar um capacete. Obrigado.